A conferência sobre identidade e cultura na formação brasileira é extremamente importante dentro desse momento que nós estamos vivendo de retrocessos, de invisibilização da população negra. A gente falou muito da representatividade, de como que para nós negras, mulheres negras, é tão importante ocupar todos os espaços, passando pela política, pela mídia, pela cultura. Todos os lugares a gente deve acessar e de igual para igual. O impacto que uma conferência como essa gera é poder possibilitar a discussão e o diálogo sobre temas que são urgentes na formação da identidade do negro brasileiro. Então a gente tem hoje aqui uma plateia cheia de jovens e a ideia aqui é não só ficar falando para intelectuais, mas falar para essa galera jovem e ouvir o que essa galera jovem pensa. Eu achei que esse evento foi extremamente importante para potencializar e elevar a questão da autoestima da nossa juventude. Realmente tem feito uma diferença muito grande na vida desses jovens negros e negras que participam do evento. A Ana foi muito feliz quando ela traz alunos e informação para participar desses diálogos que aconteceram hoje. está dando a eles um amplo e uma oportunidade de escutar as pessoas que estão na militância, que estão na academia, falando de um espaço de ser jovem, de ser mulher, de ser negro, de ser LGBT, um espaço de protagonismo. Gostei muito de ter visto muita juventude, porque é neles que eu acredito que estão tendo oportunidade de ouvir coisas que a minha geração não teve e que tem um pensamento bem desconstruindo o que foi construído pelas supostas elites em nosso país. Conhecer, portanto, a história da cultura negra, a formação dessa identidade cultural no Brasil, ela tem que ser extremamente relevada. Isso tem que ser trazido da forma mais permanente, contínua possível. Nós temos que ter mais eventos assim, né? E é importante que a gente facilite o acesso desse público que não tem acesso a esse debate. É importante trazer esses conferencistas que eles contribuem imensamente para o esclarecimento, para a formação desse público, no sentido de fazer com que eles apropriem desse conhecimento. e apropriar de conhecimento é poder e poder de transformação.